E a Bíblia nos conta que o anjo veio e retirou a pedra Mas quando o anjo chega para retirar a pedra, Jesus já não estava lá Jesus já tinha ressuscitado Mas sabe por que foi removida a pedra? Para que quem estivesse de fora visse de que ele não estava lá dentro Para que quem passasse, olhasse e visse que ele não estava mais lá Deitado não, que ele havia ressuscitado Irmão, sabe de uma coisa? Às vezes na nossa vida, o problema, a diversidade, a dificuldade, o vício, a perturbação Tudo que vem para nos afrontar Não é para que nós venhamos morrer, para que todos venham ver nós deitados, jogados, mortos no chão Não, é para que o anjo de Deus venha fazer a obra na terra Remover a pedra, para que todos olhem e digam Realmente ele está mudado, realmente ele foi transformado Quando entendemos isso a cada dia A palavra diz que então quando os discípulos foram até ver Jesus Não acreditaram, mas muitos adoraram e muitos duvidaram Ainda nos dias de hoje O anjo do Senhor, ele vem num culto como hoje Para abençoar a minha vida e a tua vida Para transformar a nossa história Para remover a pedra Às vezes nós estamos vivendo dias escuros na nossa vida Às vezes há uma pedra que está deixando a escuridão Não transparecer a luz da nossa vida Então num culto como hoje Nós fizemos como os discípulos quando chegaram na Galileia Quando Maria, ela chegou diante do anjo O anjo disse, manda eles lá para o monte na Galileia Que lá eu vou falar com eles como eu prometi Porque aquele que faz a promessa, ele é fiel para completar, irmão Aquele que faz a promessa, ele é fiel para cumprir Sabe por que você saiu da tua casa e veio para a igreja hoje? Não é porque você esperava ver alguém diferente, não É porque você um dia ouviu o Senhor falando para você Dizendo para você que te amava É porque um dia Deus te abraçou É porque um dia o Senhor falou forte no teu coração E todas as vezes que você chega neste lugar A esperança de que Ele venha te abraçar novamente A esperança de que Ele venha dizer Eu estou contigo para te abençoar e para te guardar Mas a diferença está quando os discípulos duvidaram Muitos adoraram e muitos duvidaram Porque muitos ficaram olhando para Ele Quem sabe procurando as marcas Assim como hoje eu fiz questão de trazer essa cruz Porque muitas vezes nós olhamos para a cruz E nós podemos então perceber Quão maravilhoso é a vitória que o Senhor teve na cruz do Calvário Nós como seres humanos não teríamos capacidade de ser pregados numa cruz como essa Mas era para eu e você sermos escravos de Satanás hoje Se Ele não tivesse morrido em favor da minha vida e da tua vida Nós não estaríamos aqui Nós estaríamos sendo pisados pelo inimigo Mas Ele foi enviado pelo Pai para morrer em favor da minha vida e da tua vida Para que hoje nós tivéssemos vida E vida com abundância para adorar e exaltar ao nome Dele Quando uns adoraram, outros duvidaram por quê? Porque às vezes chegamos na igreja E esquecemos de adorar a Deus E duvidamos do que está acontecendo naquele culto Duvidamos de quem está falando De quem está pregando De quem está cantando Duvidamos se realmente Deus pode nos libertar Se realmente Deus pode nos curar Duvidamos se realmente Deus pode mudar a nossa casa Duvidamos se realmente alguma coisa pode acontecer na nossa vida E é por isso que muitas das vezes nós não recebemos o milagre de Deus Mas mesmo assim o outro dia vem E Deus mais uma vez Ele tem misericórdia de nós Porque todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas E hoje é uma oportunidade de Deus um domingo de Páscoa De mudar de vida E fazer algo importante De que os nossos sonhos, quem sabe Os nossos planos, os nossos projetos Venham ser ressuscitados mais uma vez Lembra quantas vezes você esteve adorando a Deus diante do altar do Senhor? Lembra quantas vezes você trabalhou para Jesus? Lembra quantas vezes você fez algo para alguém? Convidou alguém para vir na igreja? Lembra quantas vezes você esteve na casa do Senhor Ajudando e disse Pastor, eu estou aqui para servir a Deus Porque não tem dinheiro para pagar o que Deus está fazendo na minha vida Não tem valor suficiente para eu pagar o que Deus está fazendo E eu quero pagar da forma que o Senhor Jesus me disse E de fazer discípulos Nesta noite, irmão, você tem que sair daqui diferente Com a intenção de dizer Não, eu não tenho valor para pagar a morte de Jesus Nem tampouco a ressurreição do Senhor Então o que eu vou fazer? Arrebangar minhas mangas E vou sair pregando o evangelho de Jesus E dizendo, vem comigo Que eu tenho alguém que pode mudar a história Eu tenho alguém que muda a situação É Jesus de Nazaré Às vezes nós com os passados anos Nós ficamos duvidando de uma promessa que Deus fez Mas deixamos de fazer discípulos E a Bíblia nos conta aqui no final do capítulo que nós lemos Quando então eles disseram assim no versículo 19 Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Hoje, nesta noite, eu estou aqui esforçando E não tenho poder algum para isso Mas o Espírito Santo tem todo o poder Para te ensinar o que você deve fazer Eu estou aqui sendo um discípulo do Senhor Fazendo algo de que eu quero fazer Eu amo fazer Que é pregar o Evangelho de Jesus Mas o Espírito Santo já está falando no teu coração em nome de Jesus Ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Versículo 20, no final, diz assim Porque eu estarei para lhe auxiliar todos os dias Até a consumação do século